Pérgamo oferece um ambiente elegante e uma excelente localização no centro de São Paulo, perto do Shopping Freikneca e da Praça Roosevelt. O Wi-Fi é gratuito. Este hotel 4 estrelas oferece quartos standard e de luxo com design contemporâneo e comodidades modernas. Todos incluem ar-condicionado, TV de tela plana a cabo, frigobar, telefone e mesa de trabalho. O banheiro privativo está equipado com chuveiro e secador de cabelo. Para sua comodidade, uma academia equipada também está disponível. A estação de metrô Higienópolis-Macoenzio-Issar localizada a apenas 650 metros do hotel, enquanto o Teatro Augusta fica a 750 metros. O centro de São Paulo, onde você vai encontrar uma variedade de opções de entretenimento, lojas e restaurantes, pode ser alcançado em cerca de 700 metros. Confira preços e outros detalhes clicando na informação que está na parte de cima do vídeo, à direita, ou logo abaixo na descrição. Deixe seu comentário sobre este estabelecimento e inscreva-se para conhecer os melhores hotéis do mundo. Legenda Adriana Zanotto